Título de Cidadão Votorantinense Marcos Robles Poiato Marcos Robles Poiato é graduado em Marketing pela Unisul e se especializou em Marketing Institucional. Nasceu em Sorocaba e iniciou e desenvolveu uma sólida carreira no sistema bancário, onde atuou por 16 anos. A expertise adquirida no setor financeiro, aliada à sua facilidade de relacionamento, o fez despertar para o empreendedorismo. Por isso, em outubro de 2010, fundou a Poiato Recicla, primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarros do Brasil e única que se tem conhecimento no mundo, com patente registrada, que transforma as famosas bitucas de cigarro em massa celulósica, utilizadas em oficinas de artes, em escolas e outras instituições, em ações de inclusão social e geração de renda. Palestrante reconhecido nas áreas de saúde, sustentabilidade e meio ambiente, é requisitado para atividades em território nacional e internacional, sempre evidenciando a importância do desenvolvimento tecnológico, da reciclagem e das ações socioeducativas. Além disso, exerce outras importantes funções em nossa cidade e na região. Por toda a sua atuação e trabalho desenvolvido em nossa cidade, levando o nome de Votorantim por todo o país e exterior, é que o vereador Mauro o escolheu para receber o título de cidadão Votorantinense. Votorantim por todo o país e exterior,